Foi no baile funk que eu te vi dançando E no seu rebolado eu fui me apaixonando Agora eu te quero, Robert vai dizer Quero é fuder, é fuder, é fuder, é fuder com você Fuder com você, fuder com você Quero é fuder com você, fuder com você Eu quero é fuder com você, fuder com você, fuder com você De bruxo ou de lado, de frente ou de quatro Tomei coragem pra te dizer Eu quero fuder Fuder com você, fuder com você Fuder com você, fuder com você Eu quero é fuder com você, fuder com você Foi no baile funk que eu te vi dançando E no seu rebolado eu fui me apaixonando Agora eu te quero, Robert vai dizer Quero é fuder, é fuder, é fuder com você, fuder com você Fuder com você, fuder com você Eu quero, fuder com você Fuder com você, fuder com você, fuder com você Fuder com você, fuder com você Fuder com você, fuder com você Fuder com você, fuder com você